O discurso com título é aquele tipo, lembra-te de mim, né? Esse eu não farei. Esse eu não farei até porque, até porque o povo do Espírito Santo me mandou aqui desmamado porque se eu chegar aqui e ficar com medo de um ministro de tribunal superior, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês dos direitos humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Senhor presidente, senhores senadores, doutor Alexandre, senhor presidente, a priori, eu quero me dirigir à nação que assiste à TV Senado, assiste nas outras televisões que estão transmitindo tudo isso, mais do que muita coisa contundente e palpável, o que eu ouvi aqui foi um show de amnésia e em alguns momentos um show de hipocrisia mal montado e mal contado. O senhor não tem vergonha de ser ministro da justiça e sair para poder ser indicado para ministro? O senhor que está servindo um governo, o senhor não tem vergonha de ter feito um lobby de gabinete em gabinete? É hipocrisia demais. Eu vou fazer 16 anos que estou aqui e todos os ministros que aqui foram indicados foram no meu gabinete e alguns acompanhados pelos seus respectivos senadores e muitos estão sentados aqui. Se isso é lobby, o indivíduo foi lá levar o seu currículo, que é o que menos interessa. Porque o indivíduo, quando chega na condição de ser indicado para um tribunal superior, é porque currículo ele tem. Eu quero saber o posicionamento do indivíduo. Eu quero que ele fale, que ele faça reverberar para a sociedade as suas crenças, para que nós possamos saber quem está indo para o Supremo Tribunal Federal. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto e quando põe a toga, chega lá no Supremo e é completamente diferente. Ah, mas o senhor é ligado a um partido político. Nisso aí temer erro. Tem indicado você, sinceramente. Indicou um rapaz chamado Toff, você conhece? Ele não era do PT, ele não tinha ficha assinada no PT, ele não trabalhou na liderança do PT na Câmara, ele não foi advogado do PT, ele não foi da AGU. Ah, brincadeira tem hora. A gente fica perdendo tempo com hipocrisia. Eu quero relembrar a nação exatamente porque é uma amnésia coletiva. Ora, chegaram muitas denúncias contra o senhor, manifestações contra o senhor. Só no meu gabinete eu posso mostrar duas caixas de manifestação contra a faquinha. Os providas do Brasil, aliás, relembro a nação, que essa é a maior nação católica do mundo. Nós somos um país cristão, católicos, evangélicos, espíritas e que amam a vida. São os providas do Brasil e que se levantaram. E quero dizer uma coisa, o senhor não está indo para o Senado? Uma outra pergunta que lhe fizeram, aliás, para o Supremo, para poder blindar os seus amigos. Advirto que quando o Fachin foi indicado e contundentemente um farto material de defesa do PT e um vídeo dele fazer um discurso maravilhoso defendendo o PT e as suas teses e arrebanhando advogados, já tinha lavajados quando ele foi indicado. Ele foi indicado, foi para proteger os seus amigos. Eu vi um negócio aqui, olha, elege-se um julgador ou um blindador. Mandaram o Fachin para cá, para quê? É uma resposta que eu não posso dar, porque já tinha lavajado naquela época, não é? Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Nós não podemos é lidar com amnésia. Não podemos lidar com amnésia. Olha, aqui a minha amiga senadora Grace, não vai pedir artigo 14, não. Falou o seguinte, olha, alguns com o Fachin e com o Barroso foram verdadeiros leões e agora estão se comportando como gatinho. É verdade. Eu vou continuar como um leão, vou lhe perguntar. Mas confesso, a vossa excelência, que eu continuo um gatinho, meu. Olha, é verdade que alguns foram leões mesmo, contra Fachin e Barroso. Aliás, com o Barroso eu votei aberto, porque disseram que tinha um processo contra o senhor também. Mas o senhor sabe que seu futuro pretenso colega Barroso, antes de ser sabatinado e antes de ir para plenário, ele tinha processo no STJ, na Maria da Penha, de ter batido em mulher, o ministro Barroso. E eu votei aberto e mostrei o processo, porque é que eu estava votando aberto. Então, veja, eu não quero lidar com hipocrisia. Então, veja, quando tratam essa questão de uma forma de que nós nunca procedemos assim, nunca fizemos assim, fizeram assim, e alguns naquela época, com Fachin e Barroso, se comportaram como gatinho, mas está se comportando como leão, como você. É da vida, é do jogo, estão inquirindo. Eu estou falando para o Brasil, é para o Brasil recordar. Eu votei contra Fachin e aberto. E ele disse uma coisa aqui, senador, o que eu falei, depois que o homem põe a toga, é tudo diferente. Não, não se separa um homem das suas convicções. Por isso eu quero saber das suas convicções. Eu quero que o senhor reverbere as suas convicções, para que fique gravado aqui em mim e na nação brasileira. Porque o povo brasileiro não tão somente perdeu respeito pela classe política, mas perdeu respeito também pelas cortes supremas desse país, pelo judiciário e até pelo abuso de poder. Pergunta o senhor, pode um ministro monocraticamente enquadrar um poder? Agora, a Câmara foi enquadrada por Fux, que é meu amigo, faixa preta, o judiciário. Ouça. Pode o Senado ser enquadrado por um ministro numa decisão monocrática? Aí não é democracia. Nós não temos separação de poderes. A nação não pode pagar pelas convicções. Vossa Excelência disse aqui que naquilo, eu vi isso pelo rádio, onde envolver ou processos, ou onde Vossa Excelência militou como advogado, se julgará impedido. Parabéns. Porque o ministro Barroso advogou para a marcha da maconha e para ONGs abortistas, e ele tem que se julgar impedido dessas matérias que são caras para uma nação cristã nesse país. Passo a perguntar, alguns pontos, pode anotar. Quero ouvir com a claridade desse momento que Vossa Excelência pensa sobre o aborto. A sua posição, porque para nós é muito cara, porque aborto é assim que conta a natureza de Deus. Drogas. Se esse não é o momento de nós discutirmos ou rediscutirmos o nosso modelo de segurança nacional, porque o nosso modelo hoje de segurança nacional constitucionalmente não cabe no que nós estamos vivendo, e o que nós estamos vivendo necessário se faz que as Forças Armadas se façam presentes. Vamos rediscutir esse tema? Pergunto à Vossa Senhoria. O CNJ foi criado por essa casa? O CNJ é como um tribunal para julgar causas éticas, comportamentos éticos ou não éticos de magistrados, como o Conselho do Ministério Público julgar comportamentos éticos e não éticos. Mas parece que o CNJ tomou outro rumo. Porque o ex-ministro Joaquim Barbosa, que também foi indicado pelo PT, Joaquim Barbosa, ao chegar na presidência, e certamente se aprovado for com a idade que tem, será presidente do Supremo pelo menos umas duas vezes. Vai dar umas duas voltas com a idade que tem. Vai ficar lá uns 26 anos. Será presidente do CNJ. Joaquim Barbosa determinou aos cartórios que fizesse casamento homossexual. Ora, cada qual segue seu caminho. Mas o CNJ é o Legislativo? É o Senado? É a Câmara? Está usurpando de um papel que não é seu. Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem feito ingerência nos poderes e causado na população brasileira esse repúdio tanto ao Judiciário, esse desrespeito nas redes sociais, quanto na classe política. Pergunto à vossa senhoria, ainda, seu presidente, já encerro aqui nas minhas perguntas. Qual a sua posição sobre o infanticídio? Nós temos hoje entre 30 e 40 tribos que ainda praticam o infanticídio e com a defesa daqueles que defendem direitos humanos como se os humanos não tivessem direito. Sua posição sobre isso e a sua posição pelo fato de uma turma do STF ter decidido dado uma liminar para que o preso receba por ofensa moral porque o cárcere onde ele estava estava muito cheio. Cada um, dois mil reais. Imagine se a moda pega. E nós vamos agora indenizar quem anda em ônibus cheio? Porque não tinha que andar com o trem cheio quem fica numa fila quando devia ter se atendido prioritariamente essa posição da Suprema Corte, senador. Eu, o ministro Alexandre, gostaria que você comentasse e encerra o senhor presidente dizendo o seguinte, quando o senhor disse e foi citado aqui não sei por quem que os manifestantes são baderneiros não errou não, são baderneiros mesmo. É homem travestido de criança com 17 anos que não confunde escopeta com chupeta. Quero saber a sua posição sobre redução da maioridade penal numa sociedade, no meu estado de cada 10 crimes que aconteceu agora com a greve da polícia. Sete tem um homem travestido de criança com escopeta na mão e sendo defendido por aqueles que defendem direitos humanos como se os humanos não tivessem direitos. Por isso eu gostaria que vossa senhoria fizesse reverberar a sua posição para que uma nação cristã conheça a sua posição e o povo volte a acreditar. E Lava Jato em Serro é um patrimônio do povo brasileiro. Gostaria que o senhor descrevesse sobre a sua posição ao chegar ali, a sua posição de independência, de julgar nos altos, porque há muito lhe foi lhe perguntado se lá vai para defender os seus amigos e se acredita de fato, porque se a Lava Jato erra tanto nunca reformaram uma vírgula do Moro. Por isso pergunto qual será lá a sua postura e a sua posição. Com relação às críticas, fiquem em paz, porque todos visitaram todo mundo, todos o beijaram na mão e depois viraram os deuses do Olímpico. Encerro lhe perguntando, virando ministro, quando um cidadão comum, um senadorzinho desse aqui igual eu, semi-analfabeto e um deputadozinho ou um vereador, lhe pediu audiência, o senhor vai receber no seu gabinete ou vai receber em pé naquele salão no meio de um monte de gente como se Deus você fosse? Uma palavra ao doutor Alexandre de Moraes. Bem, eu agradeço as conselhações e questões do senador Magno Malta e vou tentar responder por grupos. Começando algo que eu comentei já na resposta com o senador Luiz, a questão da colegialidade, sem entrar, obviamente, no caso concreto ou outro, de eliminar, não, porque o caso concreto eu não tenho conhecimento dos requisitos presentes naquele momento. Mas a ideia de colegialidade é uma ideia para todos os tribunais superiores e principalmente para as Cortes Supremas. Exatamente para que no pluralismo, da complementariedade de várias experiências, de diversas pessoas e de diversos caminhos, as pessoas possam analisar e dar uma segurança jurídica maior àquela decisão. Tanto que o próprio Congresso Nacional, e me referi a isso já em 1999, aprovou duas leis importantes, a 9868 e a 9882, para que no controle concentrado, ação direta, ação declaratória, arguição de descumprimento de preceito fundamental, como regra, a liminar ou a negativa da liminar deveria ser analisada pelo colegiado. Entendo como a lei determinou e a própria lei traz exceções, que às vezes devem ser aplicadas, mas que a ideia da colegialidade traz um maior equilíbrio entre os poderes e uma maior segurança jurídica. Senador, em relação à questão do aborto, eu vou pedir escusas à Vossa Excelência, em virtude, e já disse aqui anteriormente, de estar para ser pautada a DI 5581, que foi ajuizada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, em relação à interpretação da possibilidade de novas hipóteses de aborto. E, eventualmente, se Vossas Excelências assim entenderem e me aprovarem, eu, se me adiantar, ficarei com dificuldade de participar do julgamento. Da mesma forma, em relação à questão das drogas, que, inclusive, a descriminalização ou não, estava com vista no gabinete do ministro Teori. E, da mesma forma, se aprovado for, estará com vista no gabinete que eu irei suceder. Faço um rápido comentário que fiz aqui em questão semelhante. No tocante, independentemente da questão ideológica e de mérito, que não entrarei nesse momento, nós temos que focar como grande, eu diria, objetivo, em relação às drogas, o traficante. O grande traficante é aquele que faz da sua vida essa violência em relação às drogas. A redução é da maioridade. Eu tenho uma posição conhecida desde 2005, uma opção, acho que eu, e aqui, no Brasil, algumas legislações, elas ficam imutáveis. A nossa Constituição, ela tem exatamente 101 emendas em 28 anos. 95 emendas normais e 6 emendas de revisão. Ou seja, para se ter uma ideia, obviamente, que a comparação cultural é diferente, a Constituição do Japão, que é de 1947, não tem nenhuma emenda. Nós temos, em 28 anos, 101 emendas. Por outro lado, toda vez que se fala em alterar o estatuto da criança e do adolescente, parece que é uma heresia. É um estatuto bom, é uma legislação boa, só que essa legislação pecou em algo que um diploma, que também tem a parte sancionatória, não pode pecar. A proporcionalidade entre o ato praticado e a sanção. Não é possível que alguém menor de 18 anos pratique um homicídio, um latrocínio, ou, isso é caso concreto ocorrido em 2014 em São Paulo, um adolescente com 17 anos, 11 meses e 29 dias, na véspera do seu aniversário, ele matou a ex-namorada e matou o atual namorado dela, com requintes e crueldade, filmou e colocou no YouTube, sabendo que ficaria, no máximo, três anos em detenção. Então, a proposta que eu tive a oportunidade, como lá atrás, secretário da Justiça, encaminhar ao então presidente da Câmara, em 2005 e depois, em 2015, quando assumi a secretária da Segurança Pública, novamente apresentei, é para que haja essa proporcionalidade. A possibilidade de que, nesses casos, nos casos equivalentes a crimes hediondos, o ato infracional hediondo permita até 10 anos de internação e, com 18 anos, seria separado, não seria levado ao sistema penitenciário, mas separado dos demais adolescentes em ala específica. Porque tive a experiência prática quando acumulei a Secretaria da Justiça com a presidência da FEBEM e que, ao fazer 18 anos, aquele menor agora maior vira um líder, um ídolo lá dentro e acaba incentivando mais violência. Esse projeto, à época, em 2015, que trouxe novamente a presidência da Câmara, o senador, então senador, hoje ministro José Serra, apresentou aqui no Senado também e já foi aprovado aqui no Senado Federal, aguardando a votação na Câmara dos Deputados. Senador Bagdobal, está para replicar. Querendo. Doutor Alexandre, eu lhe perguntei a respeito do infanticídio, e perguntei se o nosso conceito de segurança nacional, e perguntei como é que o senhor ia receber o cidadão depois que virasse ministro. Mas eu discordo, me permita discordar de você de não querer responder, verbalizar. Até porque sobre o aborto você já escreveu. Você já escreveu sobre isso. Eu discordo porque eu acho o seguinte, nessa crise que o país vive, crise de autoridade, o país vive uma crise de autoridade, de respeitabilidade, urgentemente necessário se faz que a nação volte a acreditar no judiciário. No momento como esse, penso que é confortador para a sociedade ver ou verbalizar a sua posição com relação ao aborto. Eu não falei do traficante, eu acredito nisso. Até porque eu tenho 36 anos da minha vida tirando drogado da rua. É uma matéria que eu conheço num país de fronteiras abertas. Eu estou dizendo de legalização. Até porque quem está por trás disso são o senhor Jorge Soros, e que tem tentáculos dentro dos poderes para poder legalizar a maconha. A minha pergunta foi com relação à legalização. Então, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso e dizer, olha, quanto mais você verbalizar, você não se coloca impedido numa questão como essa. Muito pelo contrário. Está indo para o Supremo Tribunal Federal ao alguém que se mostrou aqui como é. Eu disse que alguns sentaram aí e que se perguntasse se ele vendia a mãe, ele dizia que sim, para poder ser aprovado. Que mentiram e chegaram lá e tiveram outro comportamento. A minha colocação aqui é no sentido, doutor Alexandre, de que o senhor verbalize a sua posição. Com relação ao que eu coloquei de decisão dos seus pares, como essa decisão que o Aloysio citou do Fux, mandando dar aumento para todo mundo com um aliminar num país destruído economicamente, eu sei. Quando a senadora Grech disse que alguns fizeram aqui, estão tudo com o seu comportamento de gatinho, e outros fizeram discurso, alguns fizeram discurso ofensivo e pessoal, eu sei que outros também fizeram discurso com título, né? Discurso com título é aquele tipo, lembra-te de mim, né? Esse eu não farei. Esse eu não farei, até porque o povo do Espírito Santo me mandou aqui desmamado, porque se eu chegar aqui e ficar com medo de um ministro de tribunal superior, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Então, eu gostaria muito de insistir. Até porque sobre o aborto você já escreveu. Saber sobre a sua posição de legalização de maconha e pergunto com isso. Em legalizando a maconha no Brasil, como que é o seu futuro colega, Barroso, se você for aprovado, que deu um voto sentado lá, dizendo, é porque o cidadão tem direito de tomar sua cervejinha ou sua caipirinha depois de uma noite de trabalho e dormir. Também tem direito de fumar seu baseado. Isso é demais para um ministro de tribunal superior. Tudo bem que algo é uma desgraça, mas está legalizado. Mas maconha é crime. E o ministro de tribunal superior senta lá na sua empáfia, fala uma coisa como essa. Então, a sociedade brasileira quer saber quem nós estamos votando, para quem nós estamos mandando para lá. E uns dizem, ah, me arrependo tanto de ter ajudado esse Fachin. Pensei que era um homem garantista. Esse Barroso, pensei também que era um advogado garantista. Esse cara está dando show lá, que não sei o quê. Então, não quero me referir. Quero me referir aos casos mais recentes. A justiça agora em Manaus morreu aquele monte de macho na cadeia. Até porque quem decide pela droga e pelo crime sabe que duas coisas podem acontecer a eles, cemitério ou cadeia. Mas as famílias vão ser indenizadas de 60 mil. Mamãe, me acorde. Isso é brincadeira. E as famílias ilutadas? E o cidadão que esse cidadão assintosamente matou, assaltou, desgraçou a vida, que nem foram visitados pelos direitos humanos? Agora a família vai ser indenizada. E a família ilutada. Essa é a minha pergunta. Quando eu perguntei sobre essa situação, o preso está sendo desmoralizado, assintoso contra ele. Então ele pode entrar e vai receber 2 mil. A turma votou, porque está num presídio superlotado. Meu Deus, e quem ele matou? E as crianças estupradas? E os órfãos? E os ilutados? Quem é que vai ressarcir essa gente? Indenizar essa gente? Então, é para essa casa que o senhor está aqui sendo sabatizado para ir. E é uma perplexidade. Aqueles que são contra o senhor, que mandou muita coisa para lá, é aqueles que sempre foram. Eu também recebi muita coisa de apoio, a vossa senhoria, como todos aqui receberam. E é assim que acontece. É igual a eleição. Quando a gente vai para a eleição, tem um monte na rua xingando a gente, pagam. E outros que batem palma para a gente, porque gostam, é da vida. E todos quantos vierem passar aqui pelo seu lugar, muitas entidades defendendo os seus interesses vão ser contra, e outros vão ser a favor. Mas eu fui trazido aqui pelo vento das bandeiras que eu estou defendendo, e sempre defendi. E gostaria que você pudesse verbalizar. Você não se tornará impedido com isso, sem problema nenhum. Eu acredito plenamente nisso, até porque são posições verbalizadas antes de ser cogitado para poder ir ao Supremo Tribunal Federal. considerando a palavra do doutor Alexandre para replicar. Bem, senador, eu vou, em relação ao aborto e drogas, eu vou pedir novamente desculpa à vossa excelência, em virtude de dois julgamentos que já se encontram no Supremo Tribunal Federal. Em relação ao infanticídio, eu quero fazer algumas considerações. A Constituição, ela consagra o direito à vida, expressamente. Diferentemente, por exemplo, de um direito implícito, que é o direito à vida, na Constituição norte-americana. A nossa Constituição expressamente consagra. E, dentro da sua discricionalidade legislativa, o Congresso Nacional, e a parte especial é de 1940 e não foi revogada, prevê a questão do infanticídio. Consequentemente, não me parece, em princípio, que, em virtude de questões culturais ou questões religiosas, alguém possa praticar impunemente o infanticídio. E, em relação ao tratamento que, se eventualmente, vossas excelências votarem, me aprovarem, eu aplicarei o princípio que é um princípio de direito internacional, o princípio da reciprocidade. Vossas excelências foram extremamente cortesas, independentemente do posicionamento ou da votação, me recebendo em seus gabinetes. Acho que uma autoridade recebe a outra autoridade dentro do seu gabinete. Abertura 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 Tchau, tchau.